Olá, crianças! Hoje, vamos aprender as sílabas com GR. E elas são... Grá, gré, gri, gró, grú. Mais uma vez. Grá, gré, gri, gró, grú. A sílaba grá está no começo da palavra gravata. Olha, o tigre está de gravata. A sílaba grá também está no começo da palavra grama. O grilo pulou na grama. Gré. A sílaba gré está na palavra tigre. Tigre. A sílaba gré também está na palavra alegre. Olha como a menina está alegre. Grí. A sílaba grí está no começo da palavra grilo. Esse grilo é muito sapeca. A sílaba grí também está na palavra agrião. Hum, o agrião está muito verdinho. A sílaba gró está na palavra grosso. Grosso. A sílaba gró também está na palavra magro. Magro. Gru. A sílaba grú está na palavra grupo. Grupo de pessoas. A sílaba grú está na palavra grúta. Grúta. Grá. Gré. Grí. Gró. Gru. E agora, vamos repetir. Grá. Gré. Grí. Gró. Gru. Se você gostou do vídeo, deixa like, compartilha com os amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Pois, o canal Letícia Malheiros tem o objetivo de ajudar crianças que estão em fase de alfabetização, assim como você. Beijão da tia Letícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.